O sistema prisional do Piauí registra em média quase três casos positivos da covid-19 por dia desde o início da pandemia. Entre os infectados estão detentos, policiais penais, militares e outros servidores. Os presos representam 46% do grupo. Essas imagens são da penitenciária de Parnaíba, que tem capacidade para 157 detentos, mas hoje atende quase 600. Celas lotadas e cheias de infiltração é um cenário que nem de longe protege uma pessoa de qualquer doença. Presídio é um local já considerado pela própria vigilância sanitária totalmente insalubre. Nós estamos vivendo a nova era, a era da limpeza, a era do higiene e, no entanto, as instituições públicas falando aqui de presídio, elas estão ficando para trás como sempre estiveram. O Piauí já soma 378 pessoas que testaram positivo para a covid dentro do sistema prisional do estado ou em áreas administrativas da Secretaria de Justiça. Foram 127 policiais penais, 27 ainda estão com a doença, 25 policiais militares testaram positivo, 22 já se recuperaram, 51 servidores administrativos, 24 continuam com a covid e 175 detentos, 29 ainda continuam com a doença. Mas o sindicato dos policiais penais do estado alegam que os números podem ser ainda maiores. Nós tivemos o óbito de um policial penal após sair do plantão em 48 horas, ele teve a sua vida ceifada pelo covid-19, um outro também já aposentado. É muito maior os números, por que que eu digo isso? Porque muitos policiais penais, sem o amparo do estado para poder fazer os exames internos dentro da unidade prisional, ele teve que buscar os seus caminhos externos, os seus planos de saúde, gastar do próprio bolso para poder adquirir esses exames e fazer sua testagem. De acordo com o Conselho Nacional de Justiça, só nos últimos 30 dias, o número de pessoas contaminadas pelo novo coronavírus cresceu 99,3% dentro dos estabelecimentos prisionais do país. São quase 14 mil casos contabilizados. Os maiores de 60 anos que têm comorbidade continuam trabalhando. O seu servidor, se ele quiser, foi submetido ainda a uma pressão psicológica que ele teria que entrar de férias e não se afastar, como diz a Organização Mundial da Saúde, para se proteger do covid. E a gente ainda fica sofrendo com essa falta de equipamento. Tanto esse dado nacional mostra um crescimento no número de infectados no sistema prisional, enquanto aqui fora, por exemplo, no Piauí, percebe-se, as autoridades anunciam uma redução da taxa de transmissão da covid-19. Deixa eu falar com a repórter Gorete Santos. Ela está com o representante da Secretaria de Justiça e vai nos falar que tipo de medidas estão sendo adotadas para reduzir essas infecções dentro das cadeias. Gorete, bom dia para você. Bom dia, Tiago. A você e a todos que nos acompanham. Nós estamos aqui na sede da Secretaria da Justiça com o diretor de inteligência, o delegado Charles Pessoa, que é quem vai trazer para a gente esses detalhes, responder também alguns questionamentos do sindicato dos policiais penais. Bom dia. Eu começo pela última alegação dele, na verdade, falando que falta um suporte da Secretaria da Justiça para garantir uma segurança maior a todos os servidores do sistema prisional e, porventura também, aos detentos. O que a Secretaria está fazendo? O que está faltando, na verdade, delegado? Bom dia. Bom dia, Gorete. Bom dia, Tiago. Bom dia aos telespectadores da TV Cidade Verde. Bom, desde o início da pandemia, o secretário, o doutor Carlos Adilson, já se reuniu com a equipe e já estabeleceu uma série de medidas com o intuito de prevenir a entrada e a disseminação da Covid-19 dentro das unidades penais. Uma das medidas é justamente o fornecimento de materiais, de equipamentos de proteção individuais, de álcool, máscara, tanto para os servidores como máscara também para os próprios apenados. E, além disso, todas as nossas unidades penais hoje dispõem de teste para os servidores, só que nós temos que atender as orientações dos órgãos de saúde. A Secretaria de Justiça elaborou uma nota técnica e, se esse servidor se enquadrar apresentando os sintomas, conforme as orientações dos órgãos, nós temos, sim, os testes disponíveis para os servidores. Relacionado aos presos, todos os presos que adentram o sistema penitenciário, eles são devidamente testados, eles fazem o exame. Se, porventura, for detectado que esse preso está infectado com a Covid-19, ele será direcionado a uma unidade penal específica, onde será disponibilizado um tratamento para isso custodiado. Não apresentando sintomas, mesmo assim, ele é conduzido para um local específico na unidade penal, ele passa por um período de acompanhamento, uma espécie de quarentena, até para que os nossos profissionais de saúde possam analisar se ele vai ou não apresentar alguns sintomas da doença. Não apresentando, após esse período de quarentena, ele será alocado, será conduzido para os pavilhões da unidade, juntamente com os demais custodiados. É importante, Gorete, a gente frisar que não foram apenas essas as medidas adotadas pela Secretaria de Justiça. A Secretaria de Justiça vem aprimorando essas medidas no decorrer dos últimos meses. E foi justamente em razão dessas medidas que hoje nós não temos um surto dentro do sistema penitenciário. Como você pode perceber aí na reportagem, mais de 80% das pessoas, tanto servidores como presos, infectados pela Covid, eles já estão devidamente curados. Os que não estão curados, eles passam por um processo de acompanhamento, de tratamento, porém não apresentam nenhum agravamento no seu quadro de saúde. Foi justamente em razão dessas medidas adotadas pela Secretaria de Justiça. Alguma possibilidade de ampliação dessa testagem em massa, né? É, assim, o que nós, a gente tenta e estamos aprimorando diariamente. Nenhum órgão, a sociedade como um todo mundial não estava preparado para enfrentar essa pandemia. A Secretaria de Justiça, ela vem aprimorando essas medidas. Só que também os testes que hoje estão disponíveis no mercado, eles têm um protocolo a ser seguido. Não adianta eu ficar testando por testar que vai apresentar um falso negativo. Então, a Secretaria de Justiça, ela atende todas as orientações dos órgãos de saúde. E atendendo, se o servidor apresentar o quadro, conforme a orientação dos órgãos de saúde, a Secretaria de Justiça tem teste disponível tanto nas unidades como aqui também na própria sede. Muito obrigada, diretor de inteligência da Secretaria de Justiça, delegado Charles Pessoa, trazendo as informações, portanto, a respeito da Covid no sistema prisional. Tiago.